O Papai Noel chegou. Mais de 2 mil itapevienses receberam brinquedos e panetones gratuitamente no último domingo. Eles participaram do Natal Beneficente do Acolher, Fundo Social de Solidariedade, realizado no Estádio Municipal. O evento beneficiou famílias cadastradas nos Centros de Assistência Social da Prefeitura. Todas elas têm renda de até R$ 100,00 por pessoa. Centenas de voluntários ajudaram a fazer uma linda confraternização, que teve ainda almoço, brincadeiras e muito sorvete para a garotada. A gente também, William.